Algumas vezes para a criação do gráfico que eu preciso, eu tenho que usar alguns truques. E hoje eu vou compartilhar com vocês um truque que eu uso para os gráficos quando vou lidar com valores negativos. Vamos aprender? Planilhe até lá! Bom pessoal, olha só, hoje a gente vai trabalhar com dois gráficos para mostrar para vocês alguns truques que eu uso quando a gente precisa fazer um rótulo de modo condicional. O que é um rótulo de modo condicional? Quando você faz um gráfico, vou fazer um gráfico aqui, vou selecionar esses valores e aqui é diferentes. Vou fazer um gráfico de barras. Deixa eu pê-lo aqui, pronto. Está vendo que ele está sem um rótulo? Então, vou lá no sinalzinho de mais, rótulo de dados. Esse rótulo, quando você aplica uma cor, ele vai seguir essa cor ali. Então, essa cor é modo único. Como que eu deixo ele automático? Porque, por exemplo, eu vou pegar esse. Está vendo que ficou azulzinho? Vou pegar o primeiro aqui. Ficou vermelhinho. Como que a gente faz isso? São alguns truques que eu vou mostrar para vocês. E digo, poucas pessoas conhecem essa usabilidade prática. Então, vamos aprender melhor? Vamos lá. Primeira dica, eu vou pegar essa tabelinha aqui, vou copiar. Vou lançar em uma planilha nova. E a gente vai calcular a diferença. Então, eu quero saber aqui. Qual foi a diferença de 2023 para 2022? Aí eu vou ter valores positivos e negativos. Então, olha lá. Vou selecionar aqui, pincelzinho. Passo para cá. Então, vou pegar local, seguro o ctrl, clico na diferença, fazendo a seleção. Inserir. E vou fazer primeiramente no exemplo o gráfico de barras. Aí você olha, fala, puxa vida, hein, professor? E agora? É agora que você vai aprender o primeiro truque que eu vou utilizar aqui nesse exemplo. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender a Excel comigo? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodeaxioline.com Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o gráfico aqui, até um pouquinho de lado. O que acontece? Eu preciso dessa coluna sendo repetida aqui do lado. Eu vou dar um repete. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o seguinte. Nessa coluna do repete, a gente precisa trazer apenas os valores negativos. Então, eu vou colocar assim, ó. Igual C. Abro parênteses. Esse valor aqui, ó. É menor do que zero. Se for menor do que zero, traz ele. Ponto e vírgula. Não disp. Abro parênteses, fecho parênteses. Assim, ó. Quer dizer, é menor do que zero é. Olha só. Aí eu vou copiar esses valores, dou um CTRL C. Clico no gráfico, CTRL V. Agora, gente, a VAD consegue adicionar os rótulos. Primeiramente, eu vou clicar aqui no azulzinho. Sinalzinho de mais rótulo de dados. Ok? Esse rótulo, eu já vou clicar nele, ó. E pintar aqui, ó. Nesse exemplo de azulzinho. Tá bom? Vou clicar na coluna laranja, ó. Rótulo de dados também. Vou clicar no rótulo da coluna laranja e vou pintar ela de vermelho. Ok? Vamos clicar na coluna aqui, ó. Na barrinha. E vamos pintar a corzinha dela. Tá bom? Agora, o que a gente faz? Configuração de gráfico. Então, vamos clicar no botãozinho, ó. Dou um cliquezinho aqui na barrinha vermelha. Botão direito. Formatar série de dados. Largura de espaçamento. Largura de espaçamento, não vou mexer agora, não. Sobreposição de série. 100%. Olha o que aconteceu. Já ficou ajustado. Vou colocar aqui 50%. Vão ficar um pouquinho maiores, ó. Mas já fica no visual que a gente precisa. Tá? Então, isso daqui, pessoal, é um truque que a gente pode utilizar pra fazer esse gráfico e o rótulo ficar de modo condicional. Então, vou clicar aqui na caixinha. Vou colocar um branco, ó. A outra, vou colocar um branco. Ok? Aqui no meio, eu vou colocar, ó. No preto. Cruzinha branca. Ok, ó. Então, agora a gente tem um gráfico, ó. Se a gente mudar o valor aqui, eu vou colocar aqui, ó. 900. Olha só. Ficou azul. Esse daqui, ó. 200. Menos. Não, 200. Olha só. Ficou negativo. Então, quer dizer o quê? O rótulo de modo condicional, você vai precisar dessa coluna que ela vai servir de apoio pra você fazer ele de modo condicional no teu gráfico. E isso pode criar um gráfico com esse aspecto que você viu aqui. Mais bonito, mais profissional. Tá? No curso de Acção Online, a gente ensina os alunos do curso a criarem gráficos com todos os recursos visuais pra ficar de alto impacto, pra aplicar. em seus relatórios, em seus dashboards. Quer saber mais? Clica no link na descrição do vídeo. Dando continuidade, olha esse outro gráfico. Bacana, né? Vou fazer ele novamente. Vou copiar aqui os valores, ó. Vou lançar numa planilha nova. Tá? Aqui é o cálculo que a gente acabou de fazer. Aí você lembra que se nem fazer a coluna, não repete. Então, olha lá. Se esse valor aqui, ó. Menor do que zero, quer dizer que ele é negativo. Então, eu quero ele. Se não, não disp. Assim. Vamos clicar aqui, ó. Agora, seleciono o local. Seguro o Ctrl. Pego as duas colunas de freio. Se repete. E vou fazer um gráfico agora, ó. De colunas. Tá? Pra você ver que o gráfico de colunas também dá pra fazer do mesmo modo. Então, o que eu vou fazer, ó. O azulzinho. Eu vou formatar, ó. Pra um tom de verde. Vamos adicionar aqui já o rótulo, ó. Senãozinho demais, ó. Rótulo de dados. Vou clicar no rótulo. Vou pintar já de verde. E vou colocar na corzinha branca. Ok? Vamos pegar o laranjinha. E vou passar ele, ó. Pro vermelhinho. Ok? Rótulo de dados. Clico no rótulo. Vermelhinho. Corzinha branca. Vamos clicar em uma das colunas. Botão direito. Formata a série de dados. Largura de espaçamento. 40%. E 100% a sobreposição de série. Vamos fechar. Agora, só limpeza visual das informações. Ok? Olha só. Vamos lá, ó. Corzinha aqui também. Um tanquinho. Fica fácil pro pessoal ler. Né, ó. Olha o gráfico criado. Se mudarmos o valor, veja que o rótulo de dados fica condicional. Tudo bem? Viu que bacana? Quanta dica, né? Pra deixar esse gráfico com outro aspecto, vamos lá, ó. Eu vou vir aqui no formatar. Vou colocar uma corzinha de fundo, ó. E aí, aqui no preenchimento, tem uma textura de gradiente, ó. Você pode colocar um efeito de gradiente, se você quiser. Eu vou pegar aqui o efeito, ó. Vou fazer uma sombra, tá? Contorno da forma, vou deixar sem contorno. Olha como ficou o gráfico. Com outro aspecto. Vou clicar em uma das barras, a barra verde. Eu vou lá no gradiente, ó. Deixa eu clicar de novo nela, porque sem querer não pegou. Agora pegou. Olha lá. Vou pegar no vermelhinho. Bom, pessoal. Se você tá gostando desse vídeo, eu vou pedir pra você deixar o teu like. E compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Porque você não tá compartilhando o vídeo. Você tá compartilhando conhecimento. Porque se você aprendeu isso e quer passar à frente, não precisa ensinar. Compartilha esse vídeo que já vai ajudar o teu amigo, teu colega, a conhecer esses recursos que muitas vezes a gente nem imagina que dá pra criar esse tipo de solução no Excel. Isso aqui são os truques que eu uso no meu dia a dia, que muitas vezes as pessoas ficam pensando Nossa, como que o professor fez isso? É conhecimento Excel. Por isso, tudo isso tá dentro do curso de Excel Online para você. Quer aprender mais? Clica no link fixado para o meu comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodeexcelline.com Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. Obrigada. 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 Obrigada.